Salve galera, tudo beleza? Sou o Pequeno Flav com mais um Vlog Wrestling aqui, beleza pessoal? Onde se trata de um vlog, onde vocês, né, enxergam minha cara e falamos dos assuntos mais diversos sobre o Wrestling Internacional. Então vamos lá pessoal, hoje vamos abordar o assunto muito, eu acho que é muito polêmico, né, pra mim e tanto pra vocês, que é a questão do Brock Lesnar ganhar do Roman Reigns no Crow Gel. Por que ele, o Brock Lesnar pode ter o que? É, 50% de chance de ganhar do Roman Reigns nesse IPPV especificamente. Vamos explicar hoje os fatos, né, os segmentos que teve para que o Brock Lesnar, né, tivesse uma chance de tirar o Renato do Roman Reigns no Crow Gel e encerrasse ali sua sequência de vitórias do Roman que tá sendo uma sequência de vitórias muito boa pro Roman Reigns, que tá alavancando a carreira e alavancando a WWE. Vamos lá falar sobre isso pessoal, mas é claro, antes de você iniciar esse vídeo aqui, já não tá iniciando, tá pessoal? Você faz os seguintes procedimentos, os padrões do YouTube, deixar o seu like aqui, tá pessoal? Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito nesse belíssimo canal e ativar o sininho das notificações, que é pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. Quando sair vídeo novo, você já abre lá na aba do seu celular ou na aba do seu computador e já tá lá a notificaçãozinha, você clica, então vamos lá. Especificamente o Crow Gel acontece dia 28 de outubro, né, na Arábia Saudita e... E por que eu acho tanto... Eu acho... É achismo meu, tá pessoal? Claro que não é confirmação, mas é achismo meu. Por que eu acho tanto que o Brock Lesnar tem chance de ganhar o do Roman Reigns nesse Crow Gel. Porque na Arábia Saudita eles adoram o Brock Lesnar, não sei como é que eles conseguem ter esse gosto pelo Brock Lesnar, mas eles adoram, não sei porque eles adoram o Brock Lesnar e o Good Bag. Tanto é que o Good Bag na Arábia Saudita só faz ganhar. Vocês botam aí, Crow Gel e o Good Bag no último combate, ele ganhou. E os mesmos podem acontecer com o Roman Reigns. O Roman Reigns vem ter uma sequência de vitória muito boa. A última luta foi contra o Finn Belo, né, no extremo Hullis. Mas quase que ele não ganha e tivemos ali um segmento muito estranho do Finn Belo até. Mas isso não vem o caso. O que vem o caso é do Roman Reigns quase não ter vencido o Finn Belo nesse último combate. É uma parada bem estranha. Por que? Ele não venceu dando o espia e pin, sequentemente. Na sequência, né? Não, ele não fez isso. Simplesmente o Brock Lesnar, o Finn Belo caiu da corda. Aí o Roman Reigns deu o espia e ganhou. Eu acho que foi assim, não lembro muito, tá? Então você vê que, cara, o Roman está continuando com esse Renato. Ele está dependendo muito da sorte. Você está dependendo muito da sorte? A WWE já quer colocar na nossa visão. Ele perder para o Brock Lesnar é pouco provável. É um pouco provável. Eles já estão querendo transparecer isso para os fãs WWE, né? É nós, queremos sermos fã da WWE. E já quer transparecer isso que, olha, o Brock Lesnar pode ganhar do Roman Reigns e encerrar o Renato do Lorenz. Isso vai ser bom, pessoal? É óbvio que não. Na minha opinião, não. Eu acho que na opinião de vocês também, não. O porquê? No Croial Gel. É o PPV que é o problema, mano. Se ele perder no Croial Gel e o Brock Lesnar ganhar no Croial Gel, simplesmente a WWE vai estar obedecendo a Arábia Saudita pela grana que a Arábia Saudita dá para a WWE. Simplesmente isso. Não tem outra opção. Não tem. Não vem aqui dizer. Ah, mas o Brock Lesnar chegou, retornou, está com um hype bacana e vai ganhar do Roman Reigns. Porque realmente o Brock Lesnar está com um hype bacana. Não. O Brock Lesnar não está com um hype bacana na minha visão. Ele teve um retorno ali, foi bacana, o retorno foi. Mas depois de dois dias do retorno, ninguém está ali. Ninguém liga para o Brock Lesnar, né? Porque, pelo amor de Deus, aquele cara dentro de ringue, né? É a mesma coisa, galera. É a mesma coisa. No combate, quem vai carregar essa luta será o Ron Reigns. Por quê, Flávio? O Ron Reigns vai estar carregando essa luta? O Brock Lesnar, eu acho que só vai ficar aplicando Jamal Suplex, Jamal Suplex, Jamal Suplex. Fazendo o Luta Express ali, dando um soco na cara do Ron Reigns. E esse combate aí vai estar sendo carregado pelo Ron Reigns. Porque o Ron Reigns já não tem essa sequência de movimento, de suplex, suplex, suplex toda hora. Não, o Ron Reigns tem vários moves. E ele vai estar carregando essa luta em cima do Brock Lesnar. Não vai ser uma luta interessante. Não venham dizer que vai ser uma luta. Nossa, essa luta no Codial vai ser interessante. Não venham dizer que vai ser, porque não vai ser. Por que não vai ser? Eles anunciaram muito cedo essa luta, cara. Não precisava ter anunciado antes do Extreme Rules. Mas eles anunciaram antes de acontecer o combate de Ethan Bello e Ron Reigns. No Extreme Rules, valendo a Universal Championship. O Roblox retornou no outro dia do SmackDown, passou no SmackDown. Eu acho que no outro dia, ó, confirmado, eles vão estar lá e acabou-se. Isso é simplesmente tirando a expectativa de muitos. A WWE faz esse erro bastante. Que é tirar a expectativa de pessoas para nós teorizarmos os combates, mano. Ela já anuncia ali, quando você abre o Instagram, já tá ali o combate na sua cara. Você não tem nem expectatividade de ver aquele combate. Fale aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários, se você tá com expectativa de ver o Ron Reigns versus Brock Lesnar no Crow Gel. Eu não tô. Realmente, a vitória, pouco provável, pode ser do Brock Lesnar. Pode ser, cara. Pode ser. Na Arábia Saudita, aqueles arabianos adoram o Brock Lesnar. O Crow Gel dá muito dinheiro para dar do Abre, né? Em questão de ingresso, em questão de tudo. Pelos fatos, né, e pelos segmentos que aconteceu. Isso é uma opinião pra mim, que na visão dos outros, né, tá bem forte. Bem forte, cara. Você pode perguntar pra qualquer cara que acompanha a WWE, que é muito provável que o Brock Lesnar ganhe do Ron Reigns, não pelo retorno, mas pelo hype do Crow Gel. Se fosse pelo retorno, ele ganharia em outro PP View. Ou até mesmo no SmackDown. Pela logo daquele PP View, eu já fico agoniado. Não dá, eu não assisto aquele PP View, eu só assisto o Weak List, né, que é um resumido no YouTube. E pronto. Eu não vou assistir ao vivo, porque não vale a pena eu assistir o Crow Gel. Eu não aguento esse PP View fora dos Estados Unidos, é muito chato, mano. É muito chato. É isso aí, rapaziada. Qual é a sua opinião? Você acha que o Ron Reigns vai conseguir reter o seu Universal Championship e continuar batendo vários caras aí, inclusive a besta no Crow Gel? Ou você acha que a besta encarnada vai encerrar com essa sequência de vitórias do Ron Reigns? Deixa aqui o seu comentário, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui do Pequeno Fly, se você ainda não fez, cara, arrasta aí pra cima, dá um pause no vídeo, tá? Eu vou esperar. Pronto. Agora, já que você deixou seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, vamos finalizando por aqui o vídeo e é isso aí, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho